Como você já deve saber, é muito importante declarar o imposto de renda. Mas você sabe fazer isso? Deveria, pois não declarar seu imposto de renda pode te levar a uma prisão de 5 anos. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como declarar o imposto de renda de maneira correta. Fazer vídeos como esse dá muito trabalho, por isso já ajude com seu like para nos apoiar a trazer mais vídeos como esse e se inscreva no canal para não ficar de fora de nenhum deles. Caso você não saiba o que é imposto de renda e para que ele serve, assista esse vídeo do card acima e depois volte aqui no vídeo para que você possa entender melhor esse vídeo. Prazo para declarar o imposto de renda A declaração acontece todos os anos do primeiro semestre e ainda está divulgada previamente pelo governo federal. É importante ficar ligado para não perder o prazo máximo e acabar com problemas com a Receita Federal. A prestação de contas para fins de imposto de renda reúne informações detalhadas sobre a sua renda no último ano fiscal. Isso significa que você precisa manter um inventário organizado de olerites, recibos de pagamento e notas fiscais geradas durante o período. Para 2023, o prazo para entregar as declarações está confirmado para entre os dias 7 de março a 30 de abril. Já vamos para o passo a passo, mas antes gostaria de explicar uma dúvida comum. Devo escolher entre a declaração simplificada ou completa? A minha dica é para encher a declaração com todos os detalhes, não deixando nada de fora, é claro. Assim, apenas no final, escolha entre os dois modelos. Isso porque a resposta para a questão vai depender da quantidade de deduções, gastos com dependentes e plano de saúde, por exemplo, que diminuem o valor final do tributo a ser pago. O que caracteriza o modelo simplificado é que ele aplica um desconto padrão de 20% sobre a base de cálculo. Desconto que pode ser usado por qualquer contribuinte, mas fica limitado ao teto de R$ 16.754,34. Desse modo, se a soma das deduções for superior a esse teto, a melhor opção é pelo modelo completo, pois assim a mordida do leão será menor. Agora sim, passo 1. Revise os critérios de abrigatividade e faça um cálculo rápido para saber se você é obrigatório a declarar o IR, caso seja, junte os documentos e dados necessários seus, dos dependentes, de empregadores e outras fontes pagadoras, etc. No passo 2, entre no site da Receita Federal e faça o download do programa IRPF. No passo 3, preencha os formulários do programa com os dados básicos pessoais. Passo 4, caso você tenha dependentes, inclua seus dados na declaração também, clicando na ficha Dependentes. Passo 5, informe os rendimentos, sejam eles tributáveis ou não. Passo 6, agora é hora de informar ao programa quais pagamentos foram feitos, o que pode gerar algumas deduções nos campos de imposto de renda retidos na fonte. Carnê-Leão, pagamentos efetuados e doações efetuadas. Passo 7, a última parte do preenchimento de informações da declaração é incluir os bens, direitos, dívidas e ônus. Nessa categoria estão imóveis, veículos, saldos de poupança, bens com valor de aquisição maior que R$ 5.000 e dívidas. Passo 8, feito tudo isso, basta entregar a declaração. Clique em Pendências para ver se faltou preencher alguma informação. Se estiver tudo ok, lembre-se de nossa dica e escolha entre as declarações simplificada ou completa. O próprio programa já informa os valores, facilitando a decisão. Passo 9, em seguida, clique em Entregar a Declaração e emita o DARF para proceder com o pagamento do imposto. E pronto, seu imposto de renda já está declarado. Para finalizar, fique com algumas dicas para não errar na declaração do seu imposto de renda. Como você procurou um vídeo que explica como declarar o imposto de renda, é sinal de que você não tem muita familiaridade com o assunto. Então, redobre a atenção para não cometer nenhum erro e acabar caindo na malha fina, ficando sujeito a multas. O ideal é adquirir o costume de registrar mensalmente em uma planilha suas receitas, os gastos, os rendimentos de investimento, os bens adquiridos e outras informações importantes para a declaração do IR. Organize também os documentos, sejam eles físicos ou virtuais, necessários para comprovar determinadas informações. Assim, na hora de preencher a declaração, fica tudo muito mais fácil. Se mesmo assim você achar complicado, considere contratar o serviço de um contador. E chegamos ao fim. Tem alguma dúvida? Comente aí, ficarei feliz em te ajudar. Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo.